Olá, bom dia, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff passa o dia em Brasília, onde cumpre a agenda agora pela manhã, já no Palácio do Planalto, onde está o repórter João Pedro Neto, que tem mais detalhes pra gente. Bom dia, João. Bom dia, Jaime. Bom dia a todos. Bom, nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff recebe atletas das equipes masculina e feminina da ginástica artística. Esse encontro está marcado para as 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. E antes disso, às 10 horas da manhã, aqui no Salão Oeste do Palácio do Planalto, que é de onde eu falo agora, a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de posse dos novos ministros de Estado da Justiça, Wellington César Lima e Silva, da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, e da Controladoria-Geral da União, Luiz Navarro de Brito. O novo ministro da Justiça assume justamente, em substituição, a José Eduardo Cardoso, que vai passar a comandar a Advocacia-Geral da União, substituindo Luiz Inácio Adams, que pediu desligamento por motivos pessoais. Na Controladoria-Geral da União, Luiz Navarro de Brito, assume no lugar de Carlos Higino, que comandava a pasta interinamente. As nomeações dos novos ministros já foram publicadas no Diário Oficial da União, desta quinta-feira. E a transmissão do cargo efetivamente acontece, no caso do Ministério da Justiça, acontece às duas horas da tarde de hoje, na sede do Ministério, aqui em Brasília. No caso da AGU, a transmissão do cargo deve acontecer às quatro horas da tarde, também aqui em Brasília. Jaime. João Pedro, muito obrigado. A gente viu aí movimentação intensa lá no Palácio do Planalto. A NBR transmite, daqui a pouco, ao vivo, a cerimônia de posse dos novos ministros e também a cerimônia de transmissão de cargo no início da tarde no Ministério da Justiça. O governo e a empresa Samarco assinaram nesta quarta-feira um acordo para a recuperação da bacia do Rio Doce, após o rompimento de uma barragem no município mineiro de Mariana, em novembro do ano passado. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. O acordo entre a União, os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, o Ministério Público e a mineradora Samarco ocorreu menos de quatro meses depois do desastre ambiental em Mariana. Em 5 de novembro do ano passado, a barragem do Fundão, na cidade histórica mineira, se rompeu, despejando milhões de metros cúbicos de lama na bacia do Rio Doce. Cerca de 40 municípios da região foram afetados, além de terem ocorrido 19 mortes. O acordo envolve ações de reparação integral das condições socioeconômicas e ambientais das regiões atingidas, além de ações compensatórias. São 38 programas que vão ser desenvolvidos nos próximos 15 anos. De 2016 até 2018, vão ser investidos pela mineradora Samarco 4 bilhões e 400 milhões de reais em ações de reparação, além de 500 milhões de reais em saneamento básico. Nos 13 anos seguintes, a liberação vai depender dos projetos, tendo como referência 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. Uma fundação privada vai administrar os recursos e a execução das ações. Caso a Samarco não libere os recursos, a responsabilidade será da Vale do Rio Doce e da inglesa BHP, controladoras da Samarco. Todas as ações vão ser fiscalizadas por um comitê interfederativo, formado por representantes do poder público. O acordo prevê que a mineradora Samarco vai investir pelo menos 20 bilhões de reais em 15 anos na recuperação da bacia do Rio Doce. Mas esta é uma estimativa, um valor de referência, porque a partir de 2018, os projetos vão ser reavaliados a cada 3 anos. E este investimento pode ser ainda maior. Para a presidenta Dilma Rousseff, o acordo foi histórico. Nós estamos fazendo história com este acordo. Nós conseguimos estabelecer uma convergência, porque houve, nesse processo, uma convergência de interesses. Em defesa dessas populações, em defesa do meio ambiente, em defesa da vida, em defesa de um outro tipo de relação entre a sociedade, o meio ambiente e entre as populações e os governos que estavam todos envolvidos nessa questão, juntamente com as empresas. Dilma Rousseff também afirmou que o acordo fechado tem como base 3 pontos. A velocidade, o respeito aos direitos e o cumprimento de responsabilidades. Nós conciliamos essa celeridade com a certeza de que nenhum direito seria desrespeitado. Então, a celeridade e direito não desrespeitados eram os dois pilares fundamentais desse acordo. A presidenta Dilma Rousseff também lembrou que, ao fechar o acordo, o país dá uma lição de que pode superar crises e enfrentar desafios. A tragédia nos deu lições sobre a necessidade de medidas ainda mais bem estruturadas, de prevenção de crises e preservação do meio ambiente. Esse acordo, ele demonstra que é possível, mesmo em meio a uma situação crítica, uma situação de crise, como era o desastre, fazer justiça sem destruir empresas, empregos e modos de vida. É possível, sim, corrigir erros e, ao mesmo tempo, zelar pelos direitos da população. Esse acordo é uma demonstração de que, quando todos querem, é possível superar crises e vencer grandes desafios. Segundo a Advocacia Geral da União, o acordo já está valendo e o próximo passo é buscar a aprovação pela justiça. De Brasília, Paulo La Sálvia. Motoristas que trabalham com transporte rodoviário, de cargas e de passageiros, agora precisam fazer exame toxicológico. Os motoristas precisam fazer o exame no momento da contratação ou desligamento da empresa. O teste identifica se, até 90 dias antes da coleta, o profissional usou drogas como maconha, cocaína, crack, anfetaminas e metanfetaminas. Os testes vão identificar ainda o consumo de analgésicos, como codeína e morfina, além de remédios utilizados no tratamento contra a obesidade, feitos à base de anfetaminas, como anfepramona, femproporex e mazindol. A fiscalização é dos DETRANS, de todos os órgãos executivos de trânsito. Se o exame for positivo e ele não tiver prova suficiente para mostrar que ele tomou por prescrição médica, ele terá suspensa a sua carteira por 90 dias. Passados os 90 dias, ele terá oportunidade para fazer um novo exame. Em até 15 dias, o profissional deve entregar o relatório médico para a empresa. O motorista vai ter direito à contraprova e à confidencialidade dos resultados dos exames. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros afirma que a medida pode ajudar a diminuir o número de acidentes no trânsito. A medida não afeta os motoristas autônomos. Para esse grupo, a regulamentação será feita por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Vai trazer muito mais segurança para os caminhoneiros. Tem muita gente que usa remédios e fica andando dopado nas estradas. Eles vão ter que fazer o exame e eles não vão querer se arriscar para não perder a carta. A empresa é que deve pagar pelos exames dos profissionais. De acordo com o Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho, os motoristas de caminhão são os que mais sofrem acidentes fatais de trabalho, por causa de situações como excesso de jornada e uso indiscriminado de drogas lícitas e ilícitas. Representam 15% dos óbitos. A exigência do exame toxicológico, tanto para a renovação das carteiras de habilitação, como para ingresso e dispensa nas empresas privadas, isto é, motoristas regidos pela CLT, isso está na lei que trata da profissão de motorista no Brasil. As empresas que contratam os motoristas têm 45 dias para se adequar à nova lei. Nesse período, a fiscalização nas estradas será preventiva e os agentes públicos farão campanhas de conscientização dos profissionais. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as notícias do Poder Executivo também em nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.